A terra era de todos, o rio corria para eles, e a chuva descia e regava toda forma de vida. Mais que a neve, algo mais que a neve. Primeiro, não trabalharemos com violência gratuita. Não temos tempo para essas fantasias e ideologias subvencivas. A sabedoria não será esquecida, seja qual for o manuel do que se herda. Música